Chery Automobile quer vender na Europa. A montadora chinesa espera lançar novos modelos de três de suas marcas no continente até o final de 2025. Os veículos virão de suas subsidiárias Omoda, Jaikou e Aslantix. O Omoda 5 será lançado na Espanha ainda este ano. Soubemos em fevereiro que o crossover também chegará ao Reino Unido no início de 2024, antes de ser vendido na Alemanha em abril próximo, como parte de sua estratégia de lançamento na Europa. Ela planeja oferecer veículos a combustão, híbridos plug-in e elétricos para atender melhor as necessidades de diferentes regiões. Quando o Omoda 5 chegar ao Reino Unido, ele virá nos três sabores mencionados. O EV produzirá 198 cavalos de potência e percorrerá 450 quilômetros com uma única carga de sua bateria de 64, que é a Lovatis hora baseada no ciclo WLTP europeu. A Chery venderá a versão a combustão na Espanha, enquanto a Alemanha adquirirá os modelos a gasolina e elétrico, a partir de cerca de 30 mil. A Reuters afirma que lançará o Moda e Jaico em todos os principais mercados europeus. Josh Intuetin, diretor-gerente europeu da Chevy, disse à publicação que o crossover seria competitivo em preço. O Omoda 5 à venda no Reino Unido chegará ao mercado com Android Auto e Apple CarPlay como padrão, com duas telas de 10,25 polegadas servindo como info-entretenimento e display do motorista. Terá luxos como assentos ventilados, controle de cruzeiro adaptativo e outras comodidades modernas. A Chery apresentará o Ex-Lantix, sua marca totalmente elétrica, no início de 2025. A montadora apresentou o Sedan E03 e o SUV e o Y no início deste ano, e será interessante ver como essas novas marcas e modelos se comportam no competitivo mercado europeu como os esforços da empresa vão além da simples venda de carros. A montadora estuda comprar ou construir uma montadora na Europa, com ênfase na produção local. Ela poderia decidir já no próximo ano, mas não está claro quando poderá começar a construir veículos. Pode demorar um ano até que a Chery decida como entrar ainda mais no mercado europeu. A a Chery de Cargo Tchau, tchau